Vamos lá, tropa. Fiquei sabendo que o Enzão tá namorando, tropa. Que isso? Olha, olha. Nem sentou, tropa. Nem sentou, mas eu já vi pelas pontinhas do cabelo. Loirinha, outra parada. Opa. Olha o tamanho. Alta, maluco. Cheguei lá no aeroporto. Olha o tamanho. Esse cara é deselegante. Mano, eu vou voltar a minha câmera, porque... Eu vou deixar a minha câmera aqui, porque senão eu vou estragar o react. Senão eu vou ficar trampando a cara da menina, tropa. Olha lá. Cheguei lá no aeroporto, não tinha como nem saber onde ela tava. Cheguei lá, a cabeça dela tava por cima do muro. Olha a minha menina por dentro. Minha menina sentada, ficou no tamanho dela. Ela sentada. Casada? Ela casada, família. Ela é casada. É amiga nossa. Já tá até casada, família. Mano, eu conheço essa mina, tá ligado? Eu conheço essa mina. Se eu não me engano, eu sigo ela no Twitter, tropa. No Instagram, não, mano. É Taiki? Ou é Taiki? Alguma coisa assim. Ela é de alguma org, tá ligado? Ela deve jogar, tipo... Valorante. Pô, mano, eu não vou saber o nome. Cadê? O chat sabe, mano. Aqui, ó. Soitaiki. É essa mina aqui mesmo, ó. Quer ver? Mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu sigo ela lá no... Ixi. Abaixar o brilho. Lá no Twitter, tá ligado? Vou ver se tem umas fotos dela aqui. Mídia. Ela é bonita, mano. Ela é bonita, tá ligado? Ela é bonita, mano. Olha, hashtag go loud. Olha. Vamos aí. Eita. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Fala se o Enizão não tá bem. Enizão tá bem, tropa? Tá bem ou não tá? Fala pra mim. Se o Enizão tá bem ou não tá, família? Puxa, a gente vai acabar comigo, velho. Porque... A segunda dela é mais alta que eu. Um oito... Três, quatro, por aí. Nossa, eu sou mais alta que você, eu acho. Você tem oito, sete. Vamos, velho. Não é mais alta que eu, não. Nossa, eu sou mais alta. Um oito, sete. Ela é mais alta que tu. Puxa, que aí. Um oito, sete. Não pega, velho. Arrapeste, mano. Essa mulher é mais alta que eu, tropa. Cês acreditam, menino? Mais alta que eu, família. Caralho! Pera aí. Pera aí, volta, volta. Vem pra frente, vem pra frente. Vem aqui na frente. Ai, o câmera. Nós temos o câmera. Meu câmera tá por aí. Pra trás um pouquinho. Lá de costa. Não, aquele lá tá mais alta. De costa, cara. Um de costa pro outro. Ela tá de sandália, ela tá de sandália. Ah, porra, olha a sandália. Ai, meu, a sandália tá aqui. Eu tô mais alta? Você viu o tamanho da minha amiga, perna? Eu acho que eu sou mais alta. Vem cá, vem cá. Só pra galera entender a altura aqui. Quem que é a mais alta? Vai lá de novo, vai. Um de costa pro outro aí, um de costa pro outro. O John tá num shape feio da porra, mano. Você vê que quando o cara tá num shape feio, ao invés dele colocar a toalha na parte de baixo, tá ligado? Só ali pra tampar o negoção. O cara tampa até a barriga, tá ligado? Pra não mostrar o barrigão de bosta. Aí ele bota... O cara bota a toalha até aqui em cima. Sendo que quem bota as toalhas aqui em cima é moeirada, tá ligado? Pra tampar os seios aqui. O John deve estar num barrigão de bosta da peste, família. Parou de tomar uma bomba ele, né, Cleit? Tá aí, ó. Combinando mais alto, são mais alto. Até a altura combina. Nosso beijo, nossa vibe combinou. Amor, amor, e ela me chama de vida. Pera aí, Lison, pera aí. Vai, faz a medida aí, mede aí, mede aí, mede aí. É um duende? Parece um duende, mano. Parece um duende, mano. Parece um duende, é cota. Eu cheguei no aeroporto. Eu cheguei no aeroporto. Eu cheguei no aeroporto. Não, caralho. Cheguei no aeroporto, ela botou a perna pra fora pra descer naquela escada assim. Para aí, gente, ó. A perna saiu primeiro, assim. Pra subir as escadas aqui, ela botou dois pés, já subiu todas as escadas. E com a mala equilibrando nas costas curvas, entendeu? Que cara, mano. Menino, o Lison pagando passagem e tudo. Você viu isso aí, tropa? Quando eu fui pegar no aeroporto, pagando passagem e tudo, rapaziada. Olha. O Caio Cassio tá pagando nenhum jantar. O Lison tá pagando até passagem, menino. Não vai pagar, não. Esse pô fala demais, mano. É zoeiro. É zoeiro o chat, mano. Margot pediu pra pedir um e-mail pra ele aqui e ele foi, mas como é que ele não tá? Olha lá, o cara falou Messi, cara. Não, mas nós é da mesma altura. Pior que é mesmo Messi, Rafa. Ela quer ser mais alta. Não é, não. Eu acho que sim. O mesmo tamanho, até o tamanho deles convina, Chad. Pior que é verdade, mesmo. O quê? Você tá no mesmo tamanho. Valeu pelos sub aí, ó. Black, Mister, Thiago, Arthur, Kawan. Kelly, valeu pelo sub. A gente vai deixar submod pra quem chegou a... Olá, toalhinha do Jongus. Como é que tá, tropa? Aí não tá com um barrigão de bosta, não, menino. Mas tá casado, né? Tá com a Emine. Agora tá suave. Não precisa ficar procurando o shape inexplicável, rapaziada. Tem um dia de falando merda aí no chat. Você é pouca. A gente quer falar, paga. É, né, chat. Eu conheço vocês, chat. Eu conheço os caras. Eu conheço os caras. Você tomou café? A gente tomou café, né? Pergunta alguma coisa pra ela responder vocês, rapaziada. Eu tenho até medo das... Pra ela trocar umas ideias. É assim mesmo. Chegou agora, vai pegando. Daqui a pouco começa a trocar mais ideias. Vai conversando. Seu pai apoiou vocês. Já pôs? Na área de streamer? Já tá achando que tá namorando, menino. Olha. Apoiou o quê? Ela olhou com uma cara assim e falou, apoiou o quê? Quase Diabo Louro, meu irmão. O que que é isso? É meu pai. É porque assim... O apelido dele é Diabo Louro. É? Eu tava um dia fazendo live de boa. Aí o Diabo Louro no meu chat até eu descobri que era meu pai. Ah. É o nick que ele escolheu. O nick do pai dela no Twitch é Diabo Louro. E comentando tudo. Tudo. Cadê? Alô, Diabo Louro. Solta o sub aí, ó. Cadabana o meu Diabo Louro. Não deixa o Diabo Louro ver minha live não, pelo amor de Deus. Cadabana lá, Demi. Pesquisa o nome dele lá. Não deixa ele ver não. Ó, perguntaram quantas línguas você fala, sem meme. Hã? Você fala um monte de língua aí? Não. Eu falo inglês e português. Pergunta quantas que eu falo agora. Pô, o inglês já tá bom, né, tropa? O inglês tá bom. Que nem o inglês eu tô desenrolando, parceiro. Agora, pergunta quantas que o Inizão fala. Fala japonês falso. Faço o japonês do anime e o português bem ruim. Bem errado mesmo, assim. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter alguém que fala bem duas coisas e alguém que fala mal tudo, né? John, gosto de ver você falando sobre investimentos. Estou investindo por causa de você. Opa! Cuidado, hein, porque tem um monte de bagulho falso no Brasil que os caras some com o dinheiro. Sabe o que o cara tá mexendo no saco, como a gente falou na live? Falando, Inizão, tem uma comissão pro John Vlogs de um milhão de reais. Um terminal portuário aqui. Acho que é aqui. Onde é que é? Mas tá bom, né, tropa? Tá bom, né, mano? Loirinha gatinha pro N.